As vezes me sinto meio cansado Sem saber o que fazer Não entendo o seu lado Quanto tempo sem te ver Será que eu tô errado De não conseguir saber Porque quando fecho os olhos Só consigo ver você E esse é o preço que eu pago De pensar com coração De guardar minhas palavras De guardar minha emoção É meu jeito idiota Minha falta de ação Será que eu tô maluco? Será que é tudo em vão? E nessas lágrimas Que despegam nesse chão Minha longa companhia É a minha solidão Virando as páginas Sem nenhuma solução Numa longa tarde fria É assim que as coisas são Mas te prometo Quando tiver na minha frente Que dessa vez Tudo vai ser diferente Só quero ver O seu brilho sorridente Ao abrir esse presente Com aquele lindo olhar Abraço longo E o papo mais profundo Só importa nesse mundo O que você me falar Nessa viagem O caminho é um só Tira essa maquiagem Para eu te ver melhor E olha só Do que eu fui me meter Não vale a pena Ficar tentando esconder E tanto faz O que for acontecer Essa aqui é só mais uma Só mais uma pra você E tanto faz O que for acontecer Essa aqui é só mais uma Só mais uma pra você 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 Só mais uma pra você